Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto! Vamos acompanhar, tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo. Aqui na cabine, eu, Gustavo Villani, com um grande amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro, pra todos os lances. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Com um comentário pré-jogo, aqui do meu lado, Caio Ribeiro. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Villani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Escalado, confirmado o time da casa, de olho. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso. Vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Apinta o árbitro! Começa o jogo! Vamos nessa! Avança! Bora, Villani! Avança, conduz, numa boa! Apinta o árbitro, é pênalti! Quem sabe o primeiro gol do jogo? Partiu! Gol! Pênalti bem batido! É pênalti na casinha! Tá aí o pênalti de novo. Foi uma boa cobrança, rasteira, lá no cantinho. É muito difícil o goleiro pegar a bola ali. Um a zero! Vai recomeçar o jogo! Olha só! Bateu! Uma defesa fácil para o goleiro. Manda direto! Passa que passa! Perto do gol! Quase sai o empate, Caioba! Guga! Fez o certo! Arriscou! Por pouco no empate o jogo, Guga! Deu bem! Deu bem! Descendo para o ataque E agora Gol Para ampliar o placar Com dois gols de vantagem Caminho aberto para a vitória Caio E deixar as coisas mais tranquilas Vamos ver se eles vão recuar Ou se vão tentar aumentar essa diferença Esse é o lance do gol Inicia com uma bola enfiada Desarrumando completamente a zaga E a finalização foi a queimar roupa Estava bem perto do gol E a Esporte se informa 2 a 0 no placar Ganha campo Tem gente para o passe Boa bola enfiada Bem no lance Sem rebote A bola volta para eles Continua avançando Sofreu desarme É arremesso por ali Platzer, o gol O goleiro só acompanha A bola vai embora Ele vai para o ataque Tem opções Olha só Bola na confusão Antecipação perfeita O cruzamento era bom Enfia a bola Para correr Atenção Pode ser agora Passe errado Deu de presente A volta do que não foi Evitou a saída no limite Saiu a bola É lateral Intercepta Mário Passe Vão encaixando Contra-ataque Vem com a bola no pé Direto para o gol Salvo O goleiro Pertinho Pertinho Caio Finalização A queima-roupa Que defesaça Vilane Escantei o batido Cortou Pressão Ataque A defesa Corta O cruzamento Manda para longe Palmas para ele Interceptou bem O passe Mandou para o gol Bloqueia a finalização Está aí O apito final Do primeiro tempo Vamos Para o intervalo Caio Caio Ele pode até se recuperar Mas até aqui Nada dá certo Olha aí o mapa Para ver como ele tocou Pouco na bola Vilane Não está sendo acionado Se a bola não chega nele Ele tem que recuar um pouco Tem que se encontrar em campo Vamos nessa Rola a bola Começa o segundo tempo Bora Vilane Estou de olho neles Erra o passe Devolve a posse de bola De graça Impedimento O jogador estava adiantado Substituição Vamos ver quem sai Quem entra A bola Off Palma Do É Para Sa Ginger Olha o gol! Gol! A um passo da vitória, já são três de vantagem. O time teve paciência para rodar a bola. Ficou procurando o espaço, a brecha na zaga. E ele fez o simples. Finalizou ali na trave mais próxima, sem chance para o goleiro. Vai pintando o goleado, dá três a zero! Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, vem a alteração. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Desce com opção para o passe. Bom corte, leu bem o lance. Para mandar para o gol. Gol! Gol! Melhor! Gol não! Pera, pera, pera! Gol! Leada! São quatro gols de vantagem. Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. E que finalização, Vilani! Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Eviperação, tem a posse. Linda bola enfiada. Bola enfiada, olha o perigo. Defendeu o goleiro. Fecha o gol do mano a mano. Pode botar essa aí na ponta do goleirão, Vilani. A marcação falhou feio. Tem substituição nas duas equipes. A batalha travada na área técnica também. Bateu por cima na área. Afasta, arrepia o escanteio. Deu boa bola, 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 boa. Defende o perigo. O perigo fica com a bola. Grande passe. Só que não. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. E eles perdem a posse de bola no ataque. Em combate. Pra arriscar, pra fazer. Parou, parou. O impedimento justinho marcado, Caioba. Lance complicado pra arbitragem, que mostrou personalidade. Anulou corretamente. Parou, parou. Atenção, substituição. Se levantar a cabeça, tem opção. Que chance pra fazer. Cruzamento errado. Cruzamento errado. Fica de graça pra defesa. Um clássico da arbitragem. Três minutos mais pra bola parar de rolar. É só arremesso. E ele apita. Acabou. Derrota em casa. Marca resultado ruim na liga. Definitivamente não foi a melhor atuação da equipe, Vilani. Teve erro defensivo, de recomposição. A derrota é incontestável. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Foi uma atuação de destaque coroada pelo gol que ele marcou, Vilani. E tudo fica ainda melhor quando o time ganha o jogo, né?